Horóscopo de sexta-feira, 21 de julho. Esse dia será marcado pela lua nova em câncer, que traz novas energias e novas possibilidades para todos os signos. Mas cuidado com os excessos. Agora vamos às previsões para todos os signos. Já deixa aqui o teu comentário para eu saber que você passou por aqui. Ares, este é um momento de escolhas importantes, principalmente no amor. Então seja sincero, seja sincera consigo mesmo. E também com os outros para esclarecer dúvidas em seus relacionamentos. No trabalho, esforce-se para concluir tarefas importantes, porque há potencial para conexões e curas profundas em família. Suas finanças melhorarão se você mostrar flexibilidade e tolerância para aproveitar as oportunidades que surgirem. Cuidado com a sua saúde. Encontre uma atividade esportiva que canalize a sua necessidade de movimento. Os números da sorte são 11, 25 e 43. Libra e Sagitário serão signos favoráveis a você, enquanto que câncer e leão requerem um pouco de cautela. Mantenha a cabeça fria e foque no cuidado e proteção daqueles que você ama para alcançar seus objetivos em todas as áreas da vida. Touro. O momento é de confiança e segurança em seus relacionamentos. Então, aproveite para expressar sinceramente e fortalecer os laços afetivos. No trabalho, o sucesso está à sua espera, com boas notícias que abrirão caminhos e possibilidades de melhorias profissionais. Suas finanças estão em ascensão, como oportunidades para aumentar sua renda e prosperidade através de investimentos e negociações vantajosas. A sua vitalidade está em alta, permitindo que você se dedique a atividades esportivas ou hobbies prazerosos. As cores verde, azul e marrom trazem tranquilidade e estabilidade ao seu dia. Conte com os números da sorte 8, 17 e 26 para representar e trazer sucesso, sabedoria e renovação. Maior compatibilidade com os signos de virgem, capricórnio e peixes, que garantem conversas proveitosas e apoio mútuo. Aproveite esse período positivo para alcançar seus objetivos em todas as áreas da vida. Gêmeos. Hoje é um dia de grandes possibilidades e realizações, com oportunidades para concretizar investimentos importantes. A sua autoconfiança está em alta, iluminando o ambiente ao seu redor com uma sede de vida contagiante. Equilíbrio e prudência são essenciais para evitar excessos e tomar decisões sábias. No amor, há harmonia e conexões profundas. As influências planetárias favorecem o seu progresso no trabalho. Tenha cuidado com suas emoções e também das relações significativas em sua vida. O número 2 reforça a importância da prudência e do equilíbrio em palavras e ações. Aproveite esse dia envolvente para alcançar o sucesso com sabedoria e plenitude. As cores amarelo, laranja e branco trazem alegria e otimismo ao seu dia. Maior compatibilidade com os signos de Ares, Leão e Libra, que garantem conversas estimulantes e apoio mútuo. O pâncer, hoje é um dia propício para você agir de forma coerente, especialmente para evitar problemas no ambiente familiar. A sua combinação amorosa é harmoniosa, trazendo conexões significativas. Seu número da sorte é o 2, exigindo prudência, palavras e decisões equilibradas. No amor, o seu humor está em alta e isso te ajuda. E a sua autoconfiança ilumina a atmosfera ao seu redor. As influências planetárias favorecem o seu progresso no trabalho e também nas finanças. Tenha cuidado com suas emoções, relações e saúde, aproveitando os conselhos valiosos que podem surgir ao longo do dia. Desfrute dessa energia envolvente para tomar decisões sábias e encontrar equilíbrio em todas as áreas da sua vida. As cores rosa e violeta trazem sensibilidade e romantismo ao seu dia. Maior compatibilidade com o signo de virgem, capricórnio e peixes, que garantem conexões valiosas e apoio mútuo. Leão, em meio ao esplendoroso horizonte astral de leão, o momento é de confiança e segurança em relacionamentos. E esteja preparado ou preparada para agradáveis surpresas amorosas, que podem desabrochar. No âmbito profissional, o sucesso e também boas notícias impulsionarão as transações financeiras e projetos promissores. Então é um período favorável a investimentos. A sua vitalidade radiante permite você se entregar a atividades esportivas e alguns hobbies, sempre pronto para contagiar com alegria e generosidade aqueles ao seu redor. As cores amarelo, laranja e dourado resplandecem com nobreza e alegria, sintonizando-se perfeitamente com a sua energia vibrante. Com os números da sorte 1, 5 e 10 a seu favor, o sucesso, a liderança e a criatividade tornam-se aliados nessa jornada. E as conexões com Áries, Gêmeos e Sagitário prometem vínculos valiosos e mútuo apoio. Virgem, no amor, a sua habilidade conciliadora e positiva prevalecerá. Mas evite promessas vazias e conversas detalhadas com entes queridos. No trabalho, a sorte está ao seu lado, te encorajando a expressão criativa e clara. Marta em Virgem impulsiona mudanças nas regras de decisões profissionais. Nas finanças, os obstáculos não se comparam aos resultados que você poderá alcançar, desde que você consiga administrar seus recursos com inteligência. Priorize o descanso mental para revitalizar o seu corpo principalmente. As cores verde, marrom e bege trazem harmonia e estabilidade. Os números da sorte, 5, 14 e 23, inspiram confiança e progresso. A compatibilidade em câncer promete sintonia e conexões afetivas, tanto no amor quanto na amizade. Aproveite essas energias favoráveis para avançar em suas metas e estabelecer vínculos significativos em todas as áreas da sua vida. Libra, no amor, o momento é de cautela nas finanças e nos negócios, sendo importante revisar parcerias, desvendar sentimentos e obter revelações em relacionamentos. Isso é e deverá ser o seu foco. No trabalho, notícias positivas movimentam os projetos e a relação com seus amigos e colegas. Embora os caminhos estejam abertos, cuidado para não se sobrecarregar e respeite seus limites. Nas finanças, prevalece o bom senso sobre as emoções para resolver contratempos financeiros, com planejamento e disciplina. Na saúde, estabilidade dos sentimentos amorosos. Cuidado também com sua saúde física e mental. Faça atividades prazerosas. As cores para você nesse dia, azul, rosa e branco, que trazem harmonia e serenidade. Números 1, 15 e 24, que representam inteligência, compreensão e equilíbrio. Maior compatibilidade é com o aquário, que promete sintonia tanto no amor como nas amizades. Escorpião, lidar com julgamentos precipitados em questões familiares ou relacionamentos importantes. Buscando entender a própria história. Faça isso. No trabalho, notícias positivas impulsionam projetos e a relação com amigos. Cuide dos seus limites para uma rotina de trabalho produtiva e valorize o seu conhecimento. Nas finanças, planejamento e disciplina resolvem contratempos financeiros. Evite conflitos emocionais. Na saúde, tenha cuidado, principalmente com sua saúde física e mental. Aproveite para fazer uma massagem com óleos essenciais, para relaxar e aliviar a fadiga. Estabilidade nos sentimentos amorosos. Isso é ótimo. As cores vermelho, preto e roxo trazem força e mistério. Os números 8, 17 e 26 simbolizam determinação, sabedoria e equilíbrio. Maior compatibilidade é com peixes, que promete sintonia tanto no amor como também nas amizades. Sagitário. Este é um momento de elevação espiritual, com instabilidade amorosa e revelações. Busque ler obras inspiradoras para o crescimento pessoal. No trabalho, os caminhos estão abertos, porém, cuidado com a sobrecarga. Seja exigente com seus limites e valorize o seu conhecimento. Nas finanças, é importante você controlar suas emoções e também seus gastos. Mas é um período bom para investimentos, desde que você faça tudo com planejamento e disciplina. Tenha cuidado com o seu cérebro e também a saúde dos seus pés. As cores azul, rosa e branco trazem serenidade e paz. Os números 15 e 24 simbolizam equilíbrio e inteligência. Maior compatibilidade com o aquário. É uma boa sintonia tanto no amor como também nas amizades. Capricórnio. Provavelmente você irá precisar lidar com julgamentos precipitados. Nos relacionamentos familiares, amorosos ou profissionais. Então busque entender esses aspectos e seja consciente dos seus limites para uma rotina produtiva, principalmente no trabalho. Valorize o seu conhecimento. Também as pessoas que são importantes para você. Controle as finanças, evite ambientes muito agitados e, se possível, desacelere a vida. A vida precisa de pausa. Cores vermelho, preto e roxo, porque simbolizam força e mistério. E o número 2 e 26 simbolizam determinação e sabedoria. Maior compatibilidade com peixes. É uma boa sintonia tanto no amor como também nas amizades. Aquário. Decisões assertivas para o crescimento familiar e investimentos. Fase de grandes mudanças no trabalho e tomada de decisões importantes. Seu conhecimento será muito valorizado, porém controle suas emoções para superar os contratempos e não se meter em confusões. Descanse, faça as pausas sempre que necessário. As cores rosa e azul trazem serenidade e paz. Os números 1 e 6 simbolizam equilíbrio e inteligência. Compatibilidade maior com o aquário, que promete uma boa sintonia tanto no amor como também nas amizades. Peixes, desafios para alcançar os planos futuros, mas com sabedoria você poderá conquistar seus desejos e planos. Evite ambientes escuros para o seu bem-estar. É verdade, eu dei um lugar escuro. Caminhos abertos no trabalho, mas seja consciente dos seus limites para uma rotina produtiva. Fase de importantes decisões e mudanças. Controle suas emoções para resolver contratempos financeiros com planejamento e disciplina. Tenha cuidado com o seu cérebro e evite agitação a fim de você se recuperar, recuperar o teu corpo. As cores azul, rosa e branco trazem serenidade e paz. Os números 6, 15 e 24 simbolizam equilíbrio e inteligência. Maior compatibilidade com peixes, o seu signo. Esse signo promete uma boa sintonia, seja nos aspectos amorosos, como também nas amizades, assuntos profissionais.